Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale mas como hoje é segunda-feira né, primeiro de tudo, todo mundo já sabe, já é de lei aqui no canal eu desejar uma ótima semana para todo mundo aí que está me assistindo e é o seguinte, o primeiro assunto que eu quero comentar é sobre uma nova skin da série ícones que vai ser lançada em breve na loja hoje de manhã, o youtuber chamado LaserBean, que tem mais de 15 milhões de inscritos bem conhecido aí pela comunidade do jogo colocou um vídeo no seu canal programado para ser liberado às 7 horas da noite de hoje chamado Revelando Minha Skin do Fortnite ou seja, no horário que eu estiver postando esse vídeo ele já vai ter liberado esse vídeo no seu canal, revelando então para a gente a skin que vai ser lançada no jogo só que primeiramente a galera pensou que era uma trollagem afinal esse youtuber gosta bastante de brincar, de trollar a galera e nada até então tinha sido anunciado oficialmente pela Epic Games só que algumas horas depois, a Epic Games de fato confirmou que sim, a skin dele vai ser lançada porque olhem só o que eles escreveram no Twitter psiu, você não vai querer perder por isso aqui ou seja, basicamente confirmando que a skin do LaserBean vai ser lançada de fato aí no Fortnite Battle Royale outro youtuber homenageado aí pela Epic Games eu estou só na expectativa de algum youtuber brasileiro ser homenageado quem sabe o Flakes, o Patriota, que são os maiores aqui no Brasil, tá ligado? com certeza, ia ser um negócio bem legal de qualquer forma, né? Parabéns ao LaserBean outra pessoa totalmente homenageada aí pela Epic Games que vai ter sua skin, é bem bacana aí sendo lançada no game e só para encerrar aqui o assunto do LaserBean na verdade ele não vai ter somente uma skin no jogo como também ele vai ser homenageado de outra forma alguns áudios dele já estão na rádio do Fortnite exatamente ontem à noite a Epic Games colocou alguns áudios desse youtuber aí na rádio, né? quando você está escutando ali a rádio, dirigindo o carro e tudo mais de vez em quando toca ali então, né? a voz do LaserBean como dá para ver agora nesse clipe aí olhem só então tá aí uma novidade bem interessante, né? a Epic Games sempre muito forte nessa interação com os criadores aí de conteúdo do jogo já tem na skin, agora tem voz na rádio não duvido que no futuro eles coloquem em algum local no mapa dedicado a um criador de conteúdo também, né? e manos, olhem só outro assunto que eu quero falar é sobre a última atualização massiva dessa temporada a versão 15.50 bom, tipo assim, essa atualização possivelmente vai acontecer nessa semana, tá? e todo mundo sabe que geralmente é na terça ou na quarta-feira as últimas duas atualizações massivas aconteceram nas terças-feiras, tá? então pode ser que a próxima atualização vai ser amanhã mesmo até o momento, né? nada foi oficialmente anunciado pela Epic Games de qualquer forma, eles podem comentar o horário, a data da atualização hoje à noite no Twitter então se eles comentarem alguma coisa, né? sobre esse assunto eu vou avisar vocês lá pelo meu Twitter também então se você quiser me seguir, né? fique à vontade de qualquer forma, essa última atualização massiva com certeza vai ser muito importante, tá? porque como eu já comentei no canal, pode ser que nessa temporada vai ter algum evento ao vivo o único vazamento, né? que indica que isso vai acontecer é que foi atualizada um tempo atrás a playlist de músicas que de acordo com os leakers ela só é utilizada em eventos ao vivo só que desde lá, né? nenhuma outra novidade, né? digamos que importante, né? foi revelada que mostra que vai ter de fato algum evento ao vivo então a nossa última esperança é de fato na última atualização importante dessa temporada então se ela acontecer amanhã ou na quarta-feira, né? como sempre, eu vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui no canal e eu espero mesmo, né? que tenha algum vazamento de algum evento ao vivo porque eu tô muito na expectativa que nessa temporada vai ter um evento, né? bem importante envolvendo aí o ponto zero no centro do mapa envolvendo o Agente Jones e alguma coisa do tipo e outra coisa também bem importante da atualização dessa semana é que outra arma pode estar voltando por apenas uma semana porque eu já comentei com vocês que eu achei muito estranho, né? que simplesmente do nada voltou no jogo a pistola repulsora só que ela ficou apenas uma semana no game porque na semana passada ela foi colocada de volta no cofre só que na semana passada, né? voltou no jogo o canhão de mão a famosa Deagle só que galera eu acho que nessa semana a Deagle, né? vai voltar para o cofre novamente e outra arma, né? vai ser ir do cofre e ficar uma semana no jogo porque olhem só o que estranho que a Epic Games colocou ontem no Twitter eles escreveram o seguinte nesse post aqui mostra pra gente suas maiores conquistas dessa semana com o canhão de mão então por que eles iam colocar um post falando pra gente compartilhar aí os lances utilizando o canhão de mão eu acho, né? o meu palpite pelo menos que isso indica que o canhão de mão vai voltar para o cofre nessa semana ou seja assim como a pistola repulsora ficou somente uma semana no jogo e outra arma pode estar voltando está indo do cofre por uma semana também por enquanto claro nada 100% confirmado somente na atualização dessa semana a gente vai saber se isso de fato vai ser verdade ou não mesmo assim eu achei isso muito estranho mesmo e eu estou acreditando que isso vai acontecer então deixe embaixo nos comentários se isso realmente acontecer com a arma você gostaria que voltasse para o jogo por apenas uma semana para você poder jogar nos modos casuais competitivos e tudo mais rapaziada um aviso importante eu já tinha encerrado o vídeo mas agora há pouco a Epic Games anunciou no Twitter que de fato a atualização 15.50 vai acontecer amanhã às 6 horas da manhã no horário de Brasília 9 horas no horário de Lisboa então amanhã claro vou trazer todas as novidades aqui no canal e outra coisa que eles comentaram confirmando então a teoria que eu acabei de falar para vocês que o canhão de mão vai voltar para o cofre e outro item entra no seu lugar espalha notícia novo tamanho de ilha no modo criativo e suporte da central criativa localizado então de fato o canhão de mão vai voltar para o cofre e outra arma vai voltar por uma semana qual arma será que vai voltar será que vai ser a pump que a galera tanto pede será que vai ser alguma sniper antiga que o pessoal gostava enfim deixe nos comentários qual arma você gostaria que voltasse para o jogo por uma semana a partir de amanhã então lembrando amanhã vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui no canal espero muito que sintam vazamentos a respeito de um evento ao vivo final nessa temporada e mano outro assunto que eu separei aqui é a respeito de um segredo vou dizer assim da Zadelta do conjunto do Alien olhem só essa Zadelta época ela tem um detalhe bem interessante que eu não tinha notado eu não notei porque eu não tenho ela na conta mas que muitas pessoas que tem na conta não perceberam mesmo assim e eu acho importante compartilhar esse segredinho com vocês esse vídeo foi postado lá no Reddit pelo usuário chamado FunnyCobra acho que é assim que se fala e ele mostra então que se você está planando ali com essa Zadelta e você clicar no botão de atirar ela digamos que muda ali o seu visual tá ligado como dá pra ver aí na gameplay de fundo eu não sei se todo mundo tinha percebido isso talvez não então achei uma parada interessante para compartilhar com vocês digamos que um segredinho dessas Zadelta lançada recentemente na loja mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui para você ficar esperto que amanhã vai ter atualização 15.50 vai acontecer amanhã logo cedo e como eu sempre falo eu vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui no canal o mais rápido possível lembrando que pode ter algum vazamento importante de um possível evento ao vivo final nessa temporada e também claro outra arma vai voltar para o jogo aí por uma semana e o cão de mão vai voltar para o cofre infelizmente para os amantes do canhão de mão e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar sabendo que vai ser lançada em breve uma nova skin da série ícones do youtuber chamado Laser Bean quem sabe num futuro muito próximo eu espero que algum youtuber brasileiro seja homenageado pela Epic Games e alguma skin vai ser lançada aí no jogo espero muito que isso possa acontecer aí no futuro bem próximo então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui valeu valeu e aí